Fala galera! Hoje aqui no canal Anatomia das Artes Manciais, esse que vos fala Diego Oliveira vai trazer o seguinte, você conhece o Joa Derion, então se liga aí! Vamos lá galera! Joa Derion, ou Joa Kyorigi, seria parte de defesa pessoal do Taekwondo, tá? A luta do Taekwondo restrita as faixas vermelhas, ela tem de 1 a 12 movimentos, mais ou menos, tá? Na verdade é esse padrão, ok? Tem academia que pode fazer 10 movimentos, tem academia que faz 12, 11, mas não passa de 12 no Joa Derion. Uma curiosidade, vou dar um parêntese aqui, o Joa Derion, ele tem uma ligação fortíssima com o Andi Aderion, que é uma técnica dos faixas pretas. A porquê? Simples, antigamente o Andi Aderion era feito, que é a técnica feita em ser sentado na cadeira. Você senta na cadeira, o colega senta na cadeira na sua frente e ele faz o convite do ataque, é o Ki! Você responde Ki! E aí faz o ataque e você faz a técnica. Assim como acontece com o Sembon Kyorigi. Que inclusive, eu não falei no outro vídeo, tô falando agora, todas as lutas combinadas, ou seja, o Rambo, todas essas lutas combinadas, a pessoa que vai te atacar, ela te convida, tá? Fala Ki! E aí você responde com Ki e faz alguma coisa no processo, uma técnica que é estruturada para você. Você começa a ter uma base ali, ok? Então, para evitar essa arrastação de cadeira de academia, de ponto academia para o outro, foi desenvolvido o Joa Derion com essa necessidade que é uma maneira de você aprimorar as técnicas ali, ok? Isso é muito importante porque te passa uma ideia de você estar ajoelhado, ou seja, você não tem como fugir pela situação desconfortável que você está e você acaba fazendo uma técnica bem interessante. O Joa Derion, ele é feito, como eu falei, vai depender muito de quem te ministra as aulas, porque a pessoa que te ministra as aulas, geralmente o mestre, ele pode alterar alguma coisa que ele ache necessária dentro do Joa Derion. Então, você pode estar treinando a versão clássica do Joa Derion. Existem algumas versões, inclusive, que você, além de atacar, você meio que põe o cara nas suas costas, dá um balão nele, tá? Essas técnicas, inclusive, nem são mais treinadas, tá? Então, essas adaptações você pode fazer, o seu mestre faz livremente na academia, que, afinal, a academia que você treina é a sua base marcial. Então, se você está treinando a academia que não tem, por exemplo, uma técnica do Joa Derion, em que você junta os dois pés e dá um sambal mirochagi, você sai ajoelhado e pula com os dois pés, acertando a sola deles no peito do seu adversário, estando ajoelhado, Então, não é problema nenhum. É apenas porque o seu mestre julgou que aquela técnica é dispensável. Ok? Continuando, o Joa Derion, ele faz parte do currículo marcial, e ele é muito importante, porque ele já vai construindo uma necessidade de explorar outras possibilidades. O interessante dele, que eu acho, é que mostra que o Taekwondo tem chaves de braço. Sim, você começa a explorar possibilidades de chaves de braço ali, que podem gerar fraturas ou até torções interessantes ali. Ok? Então, fica bem ligado nisso aí. Esse vídeo se amou para você? Cara, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Vou ficando por aqui. Como eu costumo dizer, Tamo!